Foguete de fósforo, vamo lá Eita porra Eiii caralho Oi Mano, hoje é aqueles dias que cê tá cansado Mesmo fazendo porra nenhuma da vida Todo mundo tem dia assim, mesmo você tendo Alguma obrigação, alguma coisa pra fazer Cê tá ligado, cê tá naquele Momento de, meu Deus, que que eu faço Minha obrigação aqui nas férias seria Fazer vídeo, obrigação Eu faço porque eu gosto, mas eu botei na minha cabeça que eu ia Fazer vídeo nessas férias, dá até pra eu ver que eu tô em um lugar Diferente, eu estou no quarto de mi madre, me gusta La lingua espanhola, e nesse dia tedioso Eu decidi pegar a câmera E gravar Fazer o que né? Então seja bem-vindo ao vídeo mais aleatório E mais tedioso desse canal Deixa o like pra ajudar nós Queria poder correr, mano, não tem lugar pra ficar de pé aqui Eu estou sentado numa cama, olha aí Ah, que tédio Mano, não vai sair Nada de bom nesse vídeo Quando eu tô com tédio, é foda Quando eu tô com tédio, o que que eu costumo fazer Eu gosto de pegar aviõezinhos de papel Planadores redondos Sim, aviõezinhos de papel redondo E tacar pela janela Agora eu vou dar uma de manual do mundo Hoje eu vou ensinar a fazer um papel Planador Hoje eu vou ensinar a fazer um avião Planador Vai avião Primeiro você pega o papel aqui, ó Eita caralho Primeiro você pega o papel e faz um quadrado Esse é o manual do mundo versão roqueira Desculpa, não vou mais fazer isso, prometo Faz o quadrado aqui, ó Puta merda Fez o quadrado muito louco Começa a dobrar o papel dessa maneira aqui, ó Ó, pra baixo Assim, vai dobrando Chegou nisso aqui, ó Você junta assim E cola aqui embaixo Como nós não temos cola A gente usa um grampeador mesmo Isso é seu avião Tá muito vento, véi Tchau, avião Voa, avião Voa pela sua vida Vai, avião Parou na árvore Eu juro que isso funciona Só que tá vento, né Aí fica meio difícil Mano, eu não sei por que que você ainda está me assistindo Por que que você tá aqui nesse vídeo Quanta bobeira Na real, eu nem sei se eu vou postar isso Mas eu vou ensinar a fazer um foguetinho de fósforo daqui a pouco É muito louco Eita, pô Tentativa número 2 Vai, avião Nossa, mano Tá se debatendo ali na parede O que tá acontecendo Eu tô decepcionado Vai, avião Vai Voa Vai, avião Ô, louco, mano O bagulho fazendo uma curva Não, 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 não Vai parar ali na árvore Não, não, não Não Cadê o avião? Avião Tá provado que pelo menos funciona Eu não tava mentindo Era o vento Mano, teve uma vez que eu fiz esse avião Ele foi voando Até lá Naquela rua lá Ele foi planando até lá Porque não tinha vento Vai, avião Isso assim, ó É porque feio, ó Nossa Nossa, véi Ó o avião ali morrendo Descendo em espiral Eu vou fazer os foguetinhos Onde você vai fazer? Não dá nada, não 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 dá nada, não Ah, já vai sair Só deixa aberto Não vai sair não Vai ficar fedendo Foguete de fósforo Vamos lá O que você vai precisar? Fósforo Papel alumínio Isqueiro Cadê a caneta? E um tubinho de caneta Mano, é muito da hora Juro É da hora Como vocês ouviram aí do meu pai Fica um cheiro fodido Aí você pega uma tira assim, ó De papel alumínio Aí você tem que encapar o alumínio Dessa maneira aí Sem deixar buraco em cima Do fósforo Só deixando na parte de baixo Cá temos o nosso foguetinho É só isso Aí você prende assim, ó Aqui na caneta Pra você poder segurar assim E acende com o isqueiro Aqui nessa região Lançamento Porra Deu errado Isso acontece quando você deixa Um buraquinho em cima, mano Tem que fazer direito essa porra Porra, o vento fica foda Coda-se Vai ser aqui dentro mesmo Eita, porra Ih, caralho E com esses vídeos aprendemos que Você que tem um canal no YouTube Quando você ficar com o Teddy Fica longe da câmera Porque só vai sair merda Segundo, não jogue papeizinhos De avião pela janela Quando tiver com o vento Porque não vai voar E terceiro, o fósforo fede Bastante E seu pai vai ficar puto com você Se por algum motivo Você gostou desse vídeo aqui Deixe seu like aí, né, mano Fazer o quê? Não era pra ter vídeo hoje Mas Eu tô com o Teddy Deu vontade, tá ligado? Postei isso aí Então é isso aí Um abraço e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho